Bota no chão Bota no chão Vai no trisinho, vai no trisinho Bota no chão E esse clima é gostoso E a cara do verão A feminina descendo, pequeno enfiado E o copo na mão E esse clima é gostoso E a cara do verão A feminina descendo, pequeno enfiado E o copo na mão Bota no chão Bota no chão Vai no trisinho É pra ir só no trisinho Vai no trisinho Vai no trisinho Vai no trisinho Bota no chão Chão, chão Bota no chão Bota no chão Tô gostando dele Bota no chão Bota no chão Bota no chão E de você, canalzinha